Essa canção que eu vou cantar agora, o original dessa canção, quando eu gravei pela primeira vez, eu tive a felicidade de gravar com uma grande diva da música popular brasileira. Quem me deu a honra foi Nana Caique, de cantar essa canção comigo. E hoje, eu terei a honra de cantar essa canção com uma diva chamada Leny Andrade. A cantora mais internacional desse país. Maravilha! Você mexe tanto, tanto com meus nervos e me deixa assim. Com desejo, a flor da pele e corpo aceso, quando toca em mim. Você é a minha maior tentação. Afrodite do meu coração. E eu nem sei como resiste o nosso corpo a tantas horas de emoção. E quando desejo, nos dobro os joelhos, pedindo pro amor entrar. E a gente decora no espelho o mais lindo jeito de amar. De nossa loucura, deságua, ternura. Ah, você tá tão lindo. Incomparável emoção. Teus lábios vermelhos derramam As juras mais puras de uma confissão. Explode o pecado sem cura da nossa paixão. Você faz o que quer de mim. Eu nem me importo, eu quero é mais. E o que quer de amor em mim é o que eu mais quero te dar. Pro nosso pecado sem cura poder se acalmar. E quando desejo, nos dobro os joelhos, pedindo pro amor entrar. E a gente decora no espelho o mais lindo jeito de amar. De nossa loucura, deságua, ternura. É incomparável emoção. Seus lábios vermelhos derramam As juras mais puras de uma confissão. Explode o pecado sem cura da nossa paixão. Você faz o que quer de mim. Eu nem me importo, eu quero é mais. A tanta luz no louco amor que a gente faz. E o que houver de amor em mim é o que eu mais quero te dar. Pro nosso pecado sem cura poder se acalmar. Você faz o que quer de mim. Você faz o que quer de mim. Eu nem me importo, eu quero é mais. Você faz o que quer de mim. Eu negara эту didná. O que quer de mim. Eu nem me importo, eu não me importo. Pro nosso pecado sem cura poder se acalmar Pro nosso pecado sem cura poder se acalmar Se for possível Meu Deus Um Deus, vem É um tesouro mesmo É uma dica Ai, meus amores Aplausos para a Eleninha Andrade Aplausos